Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nós teremos alvo do ódio de certas pessoas. Precisamos estar preparados para tudo, não é? Esse Macedo ainda não sabe o que está por vir. Mas ainda temos muitos canhões na direção dele. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Você assistiu o programa dessa madrugada? Não, por quê? Rispo da Igreja Universal do Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele acha o quê? Ele pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Eu acho que eu nunca vi um homem ser tão bombardeado. Esse cara está recebendo o que merece. Estou cuidando para que dessa vez ele não passe 11 dias na cadeia. O que é isso? Uma intimação para o senhor comparecer à justiça. Porque esses homens armados, que é assim que se trata uma quadrilha. Deus é comigo também. Ou pensa que Deus é só com o senhor? Essas são as suas vidas? Com isso vocês querem. O motivo é o suficiente para acabar com o dia mais cedo com a Igreja Universal. Eu estou sendo massacrado. É um processo novo a cada dia. Aconteceu uma tragédia. A igreja desabou o teto da igreja em Osasco. A igreja estava lotada. Agora acabou. É o fundo do poço. Ninguém se ergue depois de uma tragédia dessa. Tudo nós temos suportado. Todas as injustiças, as infâmias, as perseguições. E de maneira nenhuma, jamais, procuramos revidá-lo. Cheguei onde eu estou pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer.